Ontem a gente mostrou o drama da estudante que depende de um medicamento caríssimo, que custa 20 mil reais e que estava em falta na farmácia da 17ª Regional de Saúde. Depois que a matéria foi ao ar, a família foi informada de que poderia retirar o remédio hoje. A nossa equipe, claro, foi acompanhar. Agora, com o remédio em mãos, o sentimento é de alívio e muita gratidão. A ingratidão, assim, de ter dado certo, de ter conseguido e de saber que no dia que a infusão está marcada, eu vou estar lá com o meu remédio. Há três anos, a Ana Carolina foi diagnosticada com retocolite ulcerativa e faz o tratamento com medicamento que pode custar até 20 mil reais, mas é fornecido pelo SUS. O trabalho dele é meio que diminuir ou matar as células de defesa, porque como é uma doença autoimune, é basicamente as células de defesa atacando o seu corpo. Então, se eu fico sem o remédio, as células de defesa se multiplicam de novo e aí o meu corpo volta a se autoatacar. No começo de dezembro, a mãe da Ana veio até a farmácia Paraná para buscar a medicação, mas recebeu a notícia de que o remédio estava em falta e não tinha previsão de chegada. Ela buscou ajuda da equipe de reportagem do Grupo Tarobá. Nós entramos em contato com a assessoria da 17ª Regional de Saúde e agora o problema está resolvido. Porque eu estava vendo que ia chegar o dia e não tinha o medicamento para ela. E como a Ana comentou, ela nunca ficou sem essa medicação? Sempre foi certinho. Agora, começo do mês que eu vim buscar, a moça falou, não, não tem, não tem previsão de chegar. Aí eu fiquei bem preocupada, né? Bateu o desespero? Bateu o desespero. E agora, então, qual é o sentimento desse remédio? É muita gratidão a Deus que liberou e ao Cid que foi a ponte, né? Porque se ele não tivesse falado também, eu acho que o pessoal não ia resolver. Mas como ele deu a maior força, eles resolveram rapidinho. A medicação é intravenosa e precisa ser feita a cada dois meses. A preocupação era grande porque a Ana nunca ficou sem o remédio, que traz a ela mais qualidade de vida. A cada dois meses eu vou na clínica de infusão e é como se eu estivesse tomando soro mesmo. Coloca a bolsinha do medicamento com a agulha e daí fica lá em torno de 40, 50 minutos. Com o uso desse medicamento, a gente conseguiu diminuir a quantidade de comprimidos para ficar com um medicamento de comprimido só e esse. E aí